Estou aqui com o covê do Roberto Carlos e como parece, né, pessoa extremamente simpática aqui, o Robson Carlos. Ele vai bater um papinho com a gente aqui. Oi Robson, tudo bom meu irmão? Que prazer meu amigo estar aqui com você para fazer parte dessa linda homenagem para o Roberto Carlos, né, nessa semana, muito importante. Ok, e você, quando você descobriu assim, claro que você parece com ele desde quando nasceu, é claro, né, mas quando você descobriu que você poderia usar essa sua aparência com o Roberto Carlos para fazer esse tipo de coisa que você faz, esses eventos, acompanhar o rei, quando é que começou isso? Meu amigo, eu pareço com o Roberto, acho que desde os 15, 16 anos, mas foi há pouco tempo atrás, vamos falar assim, 15, 16 anos, que eu resolvi fazer cover do nosso rei, porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande, né, fazer um cover com toda a história do Roberto. A gente tem que estar 100% o cover ideal, é, é, muito correta, muito cuidado, muito cuidado, então eu faço com muito respeito, com muito carinho e graças a Deus está dando certo. E você é de que lugar? São Paulo, Rio, Cachoeiro? Eu estou, todo mundo. Quem dera com esse cachoeiro? Eu mesmo nasci em Mato Grosso, mas eu estou morando atualmente em Caxambu, Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Gerais. Adoro Minas. Circuito das Águas. Adoro Minas. Cidade do queijo, do doce, enfim, tudo que é de bom. E aí, aí como é que é o seu relacionamento com algum, você já teve contato com ele, tem contato com o Roberto, como é que ele vê você? Olha. Você já tem alguma ideia disso? É, eu já tive a honra de poder participar de um evento, eu trabalhei com o Erasmo Carlos, né, nosso eterno Erasmo Carlos, por cinco anos, e trabalhando com o Erasmo, eu tive a oportunidade de conhecer o nosso rei Roberto Carlos. Oh, que beleza. Pela primeira vez no Teatro Municipal do Rio, eu nem esperava que ele fosse me receber, longe de pensar que ele ia me convidar para alguma coisa. Depois que eu saí do palco do Erasmo, o Genivaldo, que é o produtor dele, me chamou e falou, o Roberto quer te dar um abraço. Aí, aí treina as pernas, né? Nossa, aí eu só chorei, só chorei o tempo todo. Mas foi muito emocionante, foi um encontro inesquecível, cara. E você sempre teve a voz também parecida com ele, assim? Sempre, a voz é normal. A sua voz é normal. A voz é normal, eu faço aniversário dia 19 também, mas é de dezembro. Sim, mas o dia 19 é? O meu nome é Robson, o dele é Roberto, o meu sobrenome é Barbosa, o dele é Braga, e o outro sobrenome é Carvalho e o dele é Carlos. É, muita coincidência, né? Muito. E aí você acompanha os shows nas cidades e tal, assim que acontece? Não, é algumas, é lógico, eu vivo sempre procurando ver o Roberto, né? Agora, se você perguntar pra mim, se eu escuto o Roberto, eu falo pra você o dia inteiro. Meu carro, só dá o Roberto Carlos, nos meus, na minha casa, lá onde eu faço meus ensaios, eu só escuto o Roberto. Quer dizer, não é um trabalho, é uma paixão. É uma paixão, vamos falar assim que é uma paixão. É verdade, né? É. E o Brasil inteiro é apaixonado por Roberto Carlos. Nossa. No nosso canal lá, TV Cachoeiro, as pessoas do Brasil inteiro ficam, eu sou apaixonado, meu sonho era ir em Cachoeiro. Era uma coisa que é inacreditável, a paixão que as pessoas têm pelo Roberto. E não é só pessoas mais velhas, é toda faixa de idade. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu muitas vezes, eu fico até assim, me arrepia certos momentos que acontecem certas coisas. Por exemplo, eu estou fazendo um evento, numa casa aí, um aniversário, uma surpresa pra uma senhora de 90 anos, de 95 anos, de 85 anos. Cachoeiro, elas me abraçam como se fosse o Roberto. Como se fosse o Roberto. Nossa. Que emoção. Já chegaram a falar assim pra mim, nossa, eu pensei que nunca ia ver o Roberto. Eu sei que você não é o Roberto, mas pra mim você é o Roberto. Ela fala assim mesmo. É muito emocionante, cara. Recebi uma mensagem de uma senhora, ela falou, eu tenho 92 anos, moro em Santa Catarina, se não me engano. Falou, eu não tenho condições físicas de ir aí no show do Roberto Carlos e estou muito infeliz por isso. Eu falei, não, minha senhora, nós vamos transmitir tudo que for possível, a senhora faça de conta que está lá. Quer dizer, é uma paixão mesmo. Olha, e vou te falar outra, outra. É, muitas vezes eu tiro foto, criancinhas, assim, de quatro, ontem mesmo aqui, veio um casal, tirou foto comigo, aí veio a filha, aí tinha três criancinhas, tiraram foto todas juntas, né? Daqui a pouco, quando acabou as fotos, as duas crianças já tinham ido pro carro, elas voltaram correndo pra me abraçar. Que coisa. Assim, tipo, quatro anos. Que show, hein? Força, não é minha não, essa é a força do nosso rei, é a história dele, é tudo que ele fez por nós, com essas músicas, com essas canções, enfim, tudo de bom, porque ele é iluminado, ele é iluminado. É verdade, iluminado. E a gente colocou um vídeo que, quando eu estava passando por trás daquela estrada ali por trás do aeroporto ali, nesses dias aí, quando eu olhei pro céu tinha um arco-íris, cara. Você não acredita, presta uma brincadeira, mas tinha um arco-íris exatamente dentro da posição onde vai ser o show do Roberto. Aí eu coloquei aquela imagem no ar, você vê como é que as pessoas falam, ah, isso aí é uma mensagem, isso aí é uma coincidência, mas, poxa, que legal, né? Eu vou te contar, então, um outro fato muito curioso, né? Eu estava no cruzeiro, o navio ainda não tinha, estava em Santos, né? Certo. Estava atracado lá. Certo. Aí, aquelas fãs do Roberto, assim, tudo lá na varanda, esperando, porque normalmente ele vem com aqueles carrões, né? Com Lamborghini, ou vem com Cadillac, enfim. E aí, muita chuva, né? Estava chovendo muito, muito. Todo mundo, nossa, como é que o Roberto vai chegar aqui, né? Porque ele vem, ele vem de carro, com que carro que ele vem? Normalmente, conversível, né? É. Daqui a pouco, a chuva parou. Ó. Quem aparece? Roberto Carlos. Eu falei assim, ele está conectado. Está conectado com o homem lá. Ela não quer aparecer. Foi impressionante. Ela não quer aparecer diante de novo. Então, fica aqui atrás de mim. Foi impressionante. É só falar, então. Foi impressionante. É aqui, a esposa do Robson Carlos está aqui do meu lado. Ela não quer aparecer, tudo bem? Direito dela. Eu só queria te perguntar o seguinte, como é que é o... Você tem o Roberto Carlos dentro de casa, não é? Só pra mim, né? Só pra você. É. Outro de todos. Milhões de fãs querendo ter um. Como é que é isso? Ah, é maravilhoso, né? Eu apoio muito o trabalho dele, então, isso pra mim é uma honra, né? Ela me incentiva muito. É, né? Aham, com certeza. Como é o seu nome? Fala pro público. Shirley. Shirley Carlos. Ponto. Shirley. Shirley Carlos. Ficou tudo certo. Obrigado. Não, de nada. Ô, Robson, é um prazer, cara, falar com você. Prazer por tudo mesmo. Também estou me sentindo falando com o Roberto. Opa! E o prazer maior meu ainda que você um dia viu o nosso canal lá, falou. Mas olha, você está convidado a assistir meu show. Eu fiz ontem ali naquela tenda, ali em cima, lá em cima. Tá legal. E hoje eu vou fazer também às 18 horas. Tá certo. E amanhã às 15 horas aqui, ó. Aqui? Ainda de baixo, né? Entendeu? Vai ser muito, muito... Hoje não sei se eu posso ir lá, mas amanhã às 15 horas eu estou aqui. Com certeza. Te espero. Pra gente transmitir ao vivo aí. Sua cadeira é VIP, bicho. Bah! Você é meu convidado. Legal, obrigado, meu irmão. Satisfação, prazer, sucesso. Obrigado, obrigado pelo carinho. Imagino que o Roberto... Eu nunca conversei com o Roberto pessoalmente. Você vai adorar conversar com ele. Um dia teve uma entrevista coletiva do Roberto em Vitória. Quem foi, não foi eu. Foi outro amigo do rádio, da Rádio Tribuna. Chegou lá, ele foi muito simpático. Falei assim, quem é de cachoeira aí? Aí ele estava lá todo encolhido atrás do pessoal da Globo, do pessoal da Folha de São Paulo, não sei o que. Aí eu... Então vem cá que você vai ser o primeiro a você entrevistar. Eu vou fazer a entrevista. Então, quer dizer, o cara é o cara, né? Com certeza, ele é o cara. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Tchau, tchau.